E aí pessoal, tudo certo? Hoje imagina que eu fiz um vídeo publi, ou seja, publicidade de uma de um material de bicicleta ou material de cavalo ou independente de qualquer empresa queira anunciar para eu mostrar para os meus inscritos, certo? Então, imagina que é este vídeo aqui, sei lá, ByCardance foi lá e resolveu divulgar os produtos para os meus inscritos, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, mais opções, vir aqui, este vídeo contém propaganda ou promoção paga, tá? Ou, assim, mostrando os produtos, né? Product placement, sponsorship, ou seja, me pagou e tem um endorsement. Falei, opa! Ah, me ajude a informar os usuários da promoção, adicionando uma promoção, exatamente, aqui. Então, para vocês, youtubers que fazem propaganda e não fazem isso, fica a dica, tá? Vamos deixar de ser brasileiro e fazer da forma correta. Talvez demore, mas aparece um texto dizendo que é propaganda. Talvez demore um pouco Mas aparece a informação Então, vamos fazer da forma correta? Vamos, né? Vamos, né? Eu não sei por que que não Aparece, é Mas aí vai Mostrar, então vai fazer uma propaganda no seu canal Não se esqueça De fazer essa alteração, tá bom? Como na verdade não é Propaganda Então Efetivamente não posso Clicar, mas eu estou mostrando para vocês Como é que faz Espero que sucesse, espero que vocês tenham bastante Anunciantes, que vocês façam bastante Propaganda Certo? Então é isso Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo E vamos divulgar as empresas Que precisam de divulgação Que seja em nossos canais, certo? É isso Até o próximo vídeo Deixe aqui embaixo Deixe aqui embaixo Se você faz isso Se você não faz isso Quais são os prós Se você faz propaganda Mas não clica naqueles dois itens Me diz por que que você não faz isso Aproveita aqui Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal E todas as nossas redes sociais É tudo conteúdo animal E até o próximo vídeo Agora sim Foi